Recebemos leções da Luciana de Miranda Pá, que veio rapidinho Gente, não vi a hora de abrir Porque eu sei mais ou menos o que tem dentro Mas nada como ver pessoalmente, né? Peças confeccionadas com muito amor, com muito carinho Desde o ano passado ela tá fazendo Totalmente artesanal O bilhetinho depois eu vou ler com calma Gente, olha se não são mimos Olha, gente Ela falou que é tudo retalho que ela aproveitou Canetinha pra tecido Olha Depois eu vou tirar mais fotos Porque tem vários modelos Olha que capricho nas alças Tem vermelho Ai, gente, olha que lindo Pros idosos e as idosas carregarem os materiais Olha esses, que lindo Nossa, gente, tem um monte Tem muitos Olha que lindo Eu não sei qual que é mais bonito Olha que capricho Totalmente artesanal Ela faz... Isso aqui lembra o Homem-Aranha Olha que barato Que legal Olha que lindo Os apliques Muito, muito lindo Lu do céu Muito lindo Vai super servir Muito obrigada Olha, gente, que graça E depois eu vou fotografando Deixa eu só mostrar a branquinha Olha, gente, que graça Obrigada, Lu E depois eu vou mostrar a branquinha E depois eu vou mostrar a branquinha